Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal. Sou Maria Cardoso, roda a vinheta. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Eu criei este canal porque eu perdi 10 quilos em dois meses. E tem muita gente me pedindo dicas e perguntando o que eu fiz, o que eu estou fazendo para perder peso tão rápido. Sou biomédica e o biomédico é, acima de tudo, um pesquisador. Eu vou trazer para vocês dicas de nutricionistas, vou falar sobre os benefícios de alguns alimentos no nosso corpo. Eu adoro dançar, vou convidar vocês de vez em quando para dançar comigo. Como eu tenho experiências de academias, eu resolvi improvisar meus próprios aparelhos e faço meus exercícios em casa. Eu vou mostrar para vocês a minha rotina, o que eu como no café da manhã, o que eu como no almoço, o que eu como no jantar. E se você gostou desse vídeo, deixe bastante like e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe bastante like e até o próximo vídeo.